Boa tarde, somos o Arco Vale Urgente, Vale Urgente desta quarta-feira, 25 de janeiro de 2017. Passa para ele para dar o toque aí também, viu, Farfinhos? Farfinhos hoje se transforma, ele hoje é o professor do marmita. Rapaz! Polícia continua trabalhando e combatendo a criminalidade na região. E nós vamos saber detalhes porque uma liderança, ele que comandava o tráfico de drogas, preso, você vai saber mais detalhes daqui a pouco. A nossa região, Vale do Paraíba como um todo, continua na liderança como a mais violenta do interior paulista. O número de vítimas assassinadas aumentou em 12% de 2015 a 2016. Em Cruzeiro, um casal de idosos foram amarrados. Esse casal teria sido amarrado por bandidos, assaltantes. Só que um detalhe, eles foram presos. E é isso que é a parte boa do programa. Foram presos pela polícia militar, esses marginais. E hoje nós vamos falar um pouco mais aí sobre os problemas do sistema carcerário. Qual seria a solução para acabar com a superlotação, para diminuir a bandidagem na nossa região? Então vamos trazer o assunto aqui para o nosso quintal, porque se formos falar aí em nível nacional ou no Estado, vocês sabem a lambança que está acontecendo por aí, né? E tudo isso, gente, só cai nas costas. Ainda bem que existe a polícia. O político faz lambança, desvia dinheiro, não investe na polícia, sacaneia o sistema carcerário, estraga tudo. A polícia é que tem as costas quentes, ou largas, desculpe, tem as costas largas, para segurar tudo quanto é bucha. Pergunta para um cidadão, quem é o culpado? É a polícia. Olha, estão fazendo fluxo aqui no bairro tal, é som alto, ninguém consegue resolver o problema. Liga para quem? Para a polícia. A polícia vai lá, tira a tonfa, baixa o cacete em todo mundo, prende carro de fulano, prende droga, leva todo mundo para a cadeia. O pai vai lá, no dia seguinte, e xinga a polícia por ter feito isso. Eu estou te dando um exemplo, porque tinha um bando de desocupados, que ficavam ali no Jardim Satélite, fumando maconha, usando crack e fazendo zona numa praça, ali na Zona Sul. Estou falando isso aqui em alta voz e bom som, porque eu não tenho um rabo preso com filho da mãe nenhum. Eu fiz um contato, na época, com o delegado do The Inter 1 e ele me falou, Tony, é para acabar com o negócio? Doutor, se o senhor não acabar, eu vou dizer todos os dias lá no programa, não é ele acabar, né? Se o senhor não abraçar isso aí, todos os dias eu vou dizer que isso aqui está largado, essa cidade está zoneada e abandonada. Vamos acabar com isso, Tony. Mandou uma equipe, a melhor equipe que ele tem lá, que ele continua ainda essa equipe, né? Bomba para tudo quanto é lado, tiro de borracha, precisa parar de ficar se borrando o pessoal, né? Bomba de efeito moral, bala de borracha, os caras se borrando todo, levaram quase 50 caras para a delegacia. Eu fui lá e disse, fui eu que denunciei vocês aí, bando de desocupados. Aí os pais queriam sacanear todo mundo, queriam prender, queriam processar a polícia, queriam me processar. Que se dane, processo é o que eu mais tenho nas costas. O programa, o apresentador de programa que não tem processo é bunda mole. Tem medo de falar, eu não tenho, porque eu falo aqui a verdade. Pronto, acabou. Acabou, praça legal, comunidade numa boa, né? E nesse prédio ainda morava um político, por baixo do pano, ligando para mim. Olha, Tony, o que eu faço com isso? Amor, você não era político? Se um dia eu for político dessa cidade, a batata vai assar e o chicote vai estralar. Porque eu não dou moleza, não. Tomara que eu nunca seja prefeito. Se eu for prefeito, a batata assa. Eu vou ser prefeito de um mandato, mas vou moer no cacete quem precisar. No sentido figurativo isso. Positivo, Tony. É pra resolver, vai lá e resolve. Milícia não sei na onde, acaba com esse troço aí. E se o governador for do meu time ainda, aí não tem problema. Aí arregaça mesmo. Pra acabar, tem que dar o direito do cidadão viver. Aí vocês vão entender que culpar só a polícia não basta. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou os números da criminalidade no mês de dezembro. E nós vamos ver agora um balanço da violência neste ano que passou nas cidades do litoral norte. A gente vai acompanhar o que realmente aconteceu, a situação em que o Vale do Paraíba passou e também o litoral norte. E o que a gente tem aqui pra mostrar? É a polícia militar trabalhando no intuito de prender, ou seja, de deter, de combater. O marido bateu na mulher, chama quem? A polícia militar. O filho chegou tarde em casa, esmurrou, quebrou a porta. Chama a quem? A polícia militar. Então, essa, a polícia militar, é igual curva de rio. Tudo que não presta, para aqui. Claro que eles fazem o trabalho deles, levam para o desfecho, para a polícia civil. Que aí desencadeia uma série de investigação, aí é o trabalho fino. Aí é o ajuste fino. Trabalho de rua, polícia militar. O ajuste fino vai para a polícia civil. Põe na tela e mostra o que eu quero ver. O número de mortes permanece alto. No ano passado, a região manteve a liderança como a mais violenta do interior paulista. Foram 454 assassinatos, 12% maior que em 2015, quando o número de vítimas chegou a 405. Das principais cidades, em São José dos Campos foram 81 vítimas, Taubaté, 55 e Jacareí, 49. Nós temos a preocupação aqui no eixo Rio e São Paulo, onde temos os maiores indicadores criminais. Nós somos contemplados também com 200 quilômetros de praia. Só no ano passado, nós tivemos no litoral 85 casos, contando o município de latrocínio. Outro município que apresentou aumento nos crimes foi Tremembé. Em um ano, o número de vítimas assassinadas foram de 4 para 18. Houve um aumento significativo, que nos levou, então, a voltar nosso trabalho todo para lá. E agora, com essas prisões que foram feitas, a gente acredita que a gente tende a ter uma normalização lá. Os crimes de homicídio doloso, quando há intenção de matar e latrocínio, roubo seguido de morte, também tiveram alta. O doutor, põe a foto do doutor aqui para mim. O doutor Célio. Estava falando a foto do doutor Célio, estava aqui no canto, não estava? Bota a foto dele. Esse homem, que vocês estão vendo aí, no cantinho do seu vídeo, é um homem de cruzeiro, galgou os degraus aí. E hoje, ele é chefe do Dinter 1, Departamento de Polícia Judiciária do Interior 1. E foi com ele que, na época, nós falamos para resolver essa questão do bairro Jardim Satélite. O bairro Jardim Satélite sanou o problema. Então, se a polícia tiver força de vontade, resolve. Doutor Célio, obrigado de verdade, viu? Policiais como o senhor, comandantes como o senhor, é que nós temos que ter na nossa região. Bem aqui. Bom, mas não para por aí, não. Nós vamos conversar também. Eu quero até que prepare aqui essas imagens. Conversar aqui com a comandante da Polícia Militar, a Coronel Eliane Nicolux Caquete. A quem eu tenho um respeito gigantesco. Nunca na história dessa comandante aí, eu conheci ela, acho que quando o tenente. Ela foi da Defesa Civil, já passamos aí por diversas dificuldades. Quando houve aquele episódio em São Luís do Pareitinga, nós estivemos lá. E ela estava lá, pronta, respondendo pela Defesa Civil, nos dando todas as informações. Trabalhou merecidamente, subiu cada degrau dificultoso e hoje está no posto que está. Comandando o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Eu quero saber dela, com toda... Aliás, a primeira mulher a comandar o CPI I1, Comando de Policiamento do Interior I. Uma mulher com uma força de vontade impressionante, competente e respeita e muito o nosso trabalho, da mesma forma que nós respeitamos e defendemos a senhora, Coronel Nicolux, sempre que for necessário. Parabéns pelo seu trabalho, uma boa tarde. Fala pra gente do que vocês têm feito aí pra combater a criminalidade com os recursos que vocês têm. Olá, boa tarde, Tony Blade. É sempre um prazer poder participar do seu programa. Um abraço aí pra todos. Temos trabalhado muito, muito. Pra você ter uma ideia, nós temos investido muito nas operações integradas entre polícias. Então, a gente tem que somar dos esforços de agentes da Polícia Militar, Civil, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, Ambiental. Tem desenvolvido operações conjuntas aí com frequência. Ontem, inclusive, teve uma bem bacana, com um resultado bem legal. Você tem uma ideia? Tá gerando uma média aí de 440 operações, uma média mesmo. Média de 15 operações por dia na região metropolitana do Vale. O ano passado, isso gerou uma produtividade de novo, recorde, uma produtividade muito boa. Mais de 830 armas de fogo apreendidas. E o que até assusta, né? Mais de 10.200 pessoas presas, entre adolescentes, adultos. Então, a gente tem procurado trabalhar na causa raiz da violência. Confidenciar, trazer pra gente as informações de forma anônima, via 181, via webdenuncia.org.br, e pra que a polícia possa ser cada vez mais cirúrgica na sua atuação e realmente prender quem tem que ser preso. Parabéns, Coronel Nicolucci. E quero fazer um pedido pra senhora. E eu sei que a senhora vai fazer isso. Já falei também com o delegado, o doutor Célio, que é o comandante do D. Inter 1. Pinheirinho dos Palmares, pelo que ocorreu lá, pelas informações que a gente recebe aqui também. Eu quero pedir atenção especial da senhora. A senhora já tem dado ali na região. Não abandone aquele local. Eu sei que a senhora tem o vale inteiro, o litoral todo. E essa é a oportunidade. Eu sei que a senhora vai assistir. Se não estiver assistindo agora, essas imagens vão chegar até a senhora. Acredito na seriedade e na competência da senhora. Vamos deixar aquilo crescer e se transformar num outro pinheirinho. Vamos por ordem. Afinal de contas, a polícia militar é ordeira. E eu acredito no trabalho bem feito da Coronel Nicolucci Caquete. Chama o intervalo que eu volto já.